Olá queridas e queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar o vídeo para vocês mostrando a minha coleção de cílios postiço. Eu não tenho muitos cílios, mas o pouco que eu tenho eu gostaria de compartilhar com vocês dando algumas dicas de como guardar, como manusear ele corretamente para você sempre ter os seus cílios postiço aí, mesmo que seja aqueles cílios bem baratinho. Então se você quer aprender essas dicas e conhecer a minha coleção, é só continuar assistindo o vídeo. Vou começar mostrando para vocês os meus cílios que tem marca, né? Que a maioria deles não tem marca, então eu vou começar pelos que tem marca. Bom, esse aqui é da Miss Friend, que vem nessa embalagem super linda. Achei muito, muito, muito fofa. E esse aqui, ele tem um par de cílios, ó. Como vocês podem ver, a embalagem é muito boa, gente. Ela vem com essa telinha aqui de proteção, ó, que você pode guardar depois os cílios. E esse aqui é o da Miss Friend AN006. Ele é assim, ó. O segundo cílios também é da Miss Friend, só muda a numeração, que esse aqui é o AN018. E ele também é a mesma estrutura, ó, como vocês podem ver. E só muda o formato dos cílios, ó. A caixinha também, gente, manteve, tá? Só mudou a numeração, como eu disse para vocês. E também só veio um par de cílios. Outro par de cílios que eu vou mostrar para vocês vai ser esse aqui da McLan. Esse aqui, ele tá com preço, ó. Esse aqui eu paguei R$3,50. Vem um par de cílios. E esse aqui, gente, ó, base transparente, mais confortável e natural. Cílios postiço. Ele não tem o modelo, gente. Ele não consta, tá? Mas esse aqui, ó, é bem basiquinho mesmo. Ele parece ser bem natural, ó. Vem, eu vou me aproximar mais para você ver. E aqueles que eu não souber o preço, pessoal, vocês vão me desculpar, tá? Porque eu não vou lembrar de todos. Alguns, como eu disse, tem preço. Outros, não. Mas esse aqui eu comprei aqui na minha cidade mesmo. E paguei R$3,50. Outro par de cílios também que eu tenho, que eu gosto muito, é essa duplinha aqui, gente. Mas eles são os mesmos modelos. Esse aqui é o da Belize. O R$977. E esse aqui eu comprei na minha cidade mesmo. E paguei R$20,00, ó. Ele veio dois pares de cílios nessa caixinha. E eu achei um máximo, gente. R$20,00, dois pares de cílios. Mesmo sendo igual, eu acabo usando, gente. Ó, eles são assim. Agora eu vou mostrar pra vocês esses cílios aqui que eu compro em loja de japonês. Esses xing-lings, né? Os famosos xing-lings. E agora vai ser só dos xing-lings, gente. Todos eles que estão aqui, eu paguei R$3,00. Só vai mudar a numeração e o estilo dos cílios, né? Mas são a mesma qualidade. E eu gosto muito, muito, muito. Vocês podem ver que o que mais eu tenho é de xing-ling, gente. Que eu gosto muito da qualidade dos preços. Como eles são de xing-ling, eles não têm marca, tá? Ó, como vocês podem ver. Vem nessa embalagem de coração. E esse aqui é o 011. Ele é assim, ó, bem natural. E aqui do lado vem a colinha. Mas aquela colinha não presta, porque já vem seca, esturricada. Então eu sempre jogo fora. Então esse aqui é o 011. Esse aqui também é de xing-ling. Como vocês podem ver, a embalagem é bem fraca, ó. Porque eu já quebrei ela. Mas é assim, ó, quadradinha. E esse aqui é o S010, gente. Também ele é um pouco mais comprido que o outro, ó. Mas também é bem natural. Esse aqui já tá bastante usado, precisando ser lavado. Mas eu gosto muito de cílios assim, mais natural. Agora nós vamos pros cílios mais gordinhos, mais volumosos, né? Esse aqui também é... Esse aqui é o 010, com aquela embalagem de coração, ó. Que eu acabei de mostrar pra vocês. Ó. Acho super bonitinha essa embalagem. E esse aqui, gente, eu acho ele maravilhoso. Olha. Tá vendo? Eu acho ele incrível. Todos acompanham a colinha, tá, gente? Todas as embalagens do xing-ling acompanham. Mas sempre vem seca, então eu acabo nem usando. Esse aqui é um dos meus preferidos. Eu sou apaixonada por ele. Vocês podem ver, ó, que ele tá até bastante com cola aqui na ponta. Porque eu sempre uso ele. Esse aqui também vem naquela forminha de coração, ó. Como vocês podem ver. E esse aqui é o 027. E ele é assim, gente, ó. Muito, muito, muito volumoso. Ó, pra quem não tem muitos cílios igual eu. Gente, coloca isso aqui. Dá até pra se abanar com os cílios. De tão volumoso que ele é. Eu sou apaixonada por esse aqui. Outro também de coraçãozinho. Que agora vai ter só coraçãozinho aqui. Esse aqui é o 026. Ele é bem parecido com o primeiro que eu mostrei pra vocês. Só que ele é menos volumoso, ó. Tá vendo? Ele tem, tipo, as cerdas, assim, um pouco mais afiada. Não sei como falar o certo. Mas eu também gosto muito deles. Eu acho só estranho, gente, esse reflexo, ó. Vocês estão vendo o que os cílios dá? Eu só não gosto muito desse reflexo. Mas tirando isso, eu amo esses cílios postiços também. Eu acho que todos eu amo, viu, gente? E como eu disse, esse aqui é o 026. Esse aqui também é bastante volumoso. Esse aqui é o 022. E, gente, esse aqui também eu uso pra caramba. Olha. Ele é bastante, bastante volumoso. Só que ele não tem tanto reflexo igual os outros. Tão vendo? Eu gosto mais assim, ó. Ele não tem tanto reflexo. Então, eu gosto muito desses cílios aqui pra tirar foto. Que assim não sai aquele reflexo nos cílios. E como eu disse, esse aqui, gente, é o 022, tá? Esse aqui eu comprei e ainda não usei, gente. Esse aqui é o 009. E esse aqui eu achei super incrível. Porque ele é bem compridão aqui, ó. Eu achei super legal. Ele não chega a ser tão natural. Mas ele tem os cílios bastante compridos, tá vendo? Eu achei incrível isso. E eu tô doida pra usar esses cílios aqui. Como vocês podem ver, ó. Ele ainda tá novinho, colado aqui na base dele, ó. Eu ainda não usei. E esse aqui, caso vocês encontrem, é o 009, tá? Só confirmando. E também paguei R$3. O penúltimo cílios é esse aqui dessa embalagem, também de coração. E também é 022, gente, ó. Eu até peguei o outro pra comparar. Eles são os mesmos números, ó. Mas eles não são iguais, tá? Ó, eles são bem diferentes um do outro. Tá vendo? Mas é o mesmo número. Pra vocês verem, né? A doideira que é. Esse aqui eu ainda não usei. Que é esse novo, né? Comprei junto com aquele último que eu mostrei pra vocês. E também é 022. E esse aqui também eu achei bem bonito, ó. Como vocês podem ver, eu não tenho um estilo só que eu gosto. Eu gosto de vários estilos de cílios. Desde volumoso até os mais simples. Então, esse aqui, 022. E o último cílios que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui dessa embalagem quadrada. Que eu falei pra vocês, ó. Que ela quebra fácil. É a minha segunda embalagem que também já rachou. E esse aqui é o S002, gente. Eu gosto muito desses cílios. Eu sempre gravo vídeo com eles, ó. Porque ele é bastante... Eu acho que de todos os meus cílios que eu mostrei aqui. Esse aqui é o mais volumoso. E também é do Xing Ling, gente. Só que dá embalagem, ó. Quadrada. Então, esse aqui é o S002. Vou dar uma dica pra vocês de como manter os seus cílios sempre com aquela base arredondada. Sempre que vocês compram, eles normalmente vêm assim, né? Na embalagem. Ou seja assim de coração. Ou nessas embalagens quadradas. Ele sempre vem com essa estrutura aqui. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra tirar, tá? Vou pegar esse aqui que já tá aberto. Dependendo dos cílios, gente. Eu coloco o dedo aqui, ó. Por baixo da embalagem, ó. Coloco por baixo. E puxo aqui, ó. Tá vendo? Ele sai inteiro na minha mão. Ou quando ele não sai, eu costumo pegar uma pinça. Pode ser qualquer pinça aí que você tem em casa. Pego a base aqui e puxo. Tá vendo? Eu prefiro puxar com as mãos. Eu acho que eu tenho mais firmeza do que puxar com a pinça. Tá vendo, ó. Que ele mantém a estrutura dos cílios. E esse aqui já tá bastante usado, gente. Ele tá muito, muito, muito usado. Se eu fazer assim, ó. Ele até cola na minha mão. Porque ele tem bastante cola ainda nele. Resíduo que eu já usei há muito tempo. E olha, gente. Tirei ele das embalagens e eles continuam com a mesma estrutura. Não danificou nada. Tá vendo? Deixa os cílios assim depois que usa? Não, gente. Porque assim, ó. Ele acaba pegando qualquer formato, ó. Ele vai grudando em tudo. Vai perdendo cola. Então não é legal. Vocês vão pegar a própria estrutura que veio os cílios, ó. Aqui no caso, essa estrutura aqui é esse aqui. E nós vamos colocar ele no lugar. Tirou do seu olho? Já pega e vem aqui, ó. Fazendo o formato, ó. Você só seguiu o formato, gente. Ó. Vai dando uma leve apertadinha. E fixou. Pega o outro par. Coloca na estrutura. Só seguiu o desenho da estrutura, ó. E pronto. Tá no lugar. Tá no jeitinho. No formato certinho que é pra ficar. E agora eu vou fazer a mesma coisa com esse, ó. Pega os cílios. Coloca na estrutura. E vem apertando, ó. Bem de leve, ó. Ó, gente. Não tem segredo, ó. Porque se você fizer isso toda vez que você usar, gente. Você vai ter cílios pro resto da vida. Olha, nem parece que eu usei. Nem parece que eu tirei da estrutura. Porque continua com o mesmo aspecto, ó. Já que estamos falando de cílios. Eu queria indicar pra vocês a cola que eu uso. Eu uso essa cola aqui da Macrylan. E ela é em color. E eu gosto muito dessa cola, gente. Ela é super baratinha. Eu paguei super barato na minha cola. Acho que deve ter sido uns 8 reais. E ela super rende, gente. Você faz assim, ó. Sai um monte de cola no pincel. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas olha o tanto de cola que tem nesse pincel, gente. Então vale muito, muito a pena. A lente tem um preço super amigo. E ela cola super legal os cílios. Dá pra você usar os cílios aí por um bom tempo. Porque eu já fui em festa com ele. Já fiquei mais de 8 horas com esses cílios no olho. E tava lá firme e forte. Então eu super recomendo essa cola pra vocês. Pra guardar os meus cílios, eu guardo eles todos em gavetas, ó. Todos aqui nessa gaveta onde eu guardo as minhas paletas de maquiagem. Então, gente, eu guardo assim, ó. Como eles já vão estar todos guardados na embalagem, eu só organizo certinho, ó. Deixa eu pôr esse aqui primeiro. Fica todos organizadinho. E ainda dá pra me guardar a minha escova e o meu pente aqui no cantinho, ó. Vendo como que fica super organizado, ó. Posso abrir que eles não vão escorregar. Então eu amo, amo, amo guardar eles assim. E quando eu preciso, ó, eu só venho, pego, vamos pôr, preciso desse. Pego, coloco o resto, fecho a gaveta. Depois eu venho, coloco no lugar e fica sempre assim organizado. E então foi esse, pessoal. O vídeo de hoje eu espero de coração que vocês tenham gostado. E antes que me perguntem, eu tenho 14 pares de cílios. Depois aí que você se apaixona por cílios postiços, você não para mais de comprar, gente. Eu, depois que eu aprendi a colocar, eu não sou expert ainda. Mas depois aí que você aprende, você quer que só comprar, comprar, comprar. Porque é muito prático, já adianta bastante aí na maquiagem. É só com um cílios bem gigante e você já tá bonita e pronta pra sair. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. E antes que me perguntem, Amanda, e a dica de como você lava, de como que você cola eles? Gente, eu não dei essa dica aqui no vídeo, porque eu já gravei um vídeo aqui no canal ensinando como lavar os seus cílios postiços e mostrando o jeito que eu colo os meus cílios. Eu vou deixar esses dois vídeos aqui no box de informações pra você assistir, tá? Então corre assistir caso você queira saber como lavar e como colocar cílios postiços. E se você tá me vendo pela primeira vez, seja muito bem-vinda no meu canal. Lembrando que sábado, às 10 horas da manhã, tem vídeo novo por aqui. Não é todo sábado, mas vira e mexe, tem vídeo novo por aqui. Não deixe de se inscrever no canal, que você recebe todos os meus vídeos em primeira mão, acionando esse sininho aqui embaixo. Toda vez que entrar vídeo novo, o YouTube vai mandar uma notificação no seu celular ou no seu tablet. Então não deixe de se inscrever e clicar no sininho de notificação, tá? Um big beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!